Fatos da quebrada foi passado pelos antepassados, muitos ensinamentos também Atento com quem vem colar do lado, que se desaliado, talvez ele não queira seu bem Então deixa eu que eu vou tacar fogo na braba, que dá uma brisa e eu me lembro até do tempo da antiga E me forte guerreiro, mente blindada, só não desanima não, que a vitória chega um dia Faço bem, não importa quem, não importa quem, desejo bem Até pro seu pior inimigo, se for contar seus sonhos pra alguém, conte pra aquele o que? Que é Deus do impossível, fatos da quebrada foi passado pelos antepassados, muitos ensinamentos também Atento com quem vem colar do lado, que se desaliado, talvez ele não queira seu bem Então deixa eu que eu vou tacar fogo na braba, que dá uma brisa e eu me lembro até do tempo da antiga E me forte guerreiro, mente blindada, só não desanima não, que a vitória chega um dia Faço bem, não importa quem, não importa quem, desejo bem Até pro seu pior inimigo, se for contar seus sonhos pra alguém, conte pra aquele Que é Deus do impossível, fatos da quebrada foi passado pelos antepassados, muitos ensinamentos também Atento com quem vem colar do lado, que se desaliado, talvez ele não queira seu bem Fatos da quebrada foi passado Tu sabe, né? Pelos antepassados, papai Você tem que respeitar a história do funk consciente que tá vivo Valeu? É nóis